Você é o fundador do Pilorda, do time? Sempre fui, fui. Como é que foi a fundação desse time? Como é que foi a ideia? A ideia foi de um amigo nosso, chamado Jaya, que fundou que a Pilorda fez uma carne seca com farol pra gente comer. Aí fez esse time, chamado Pilorda. Aí há quantos anos foi isso? Ah, meu amor, mais de 15 anos. E desde isso, sempre, todo ano tem jogo? Todo ano, solteiro e casado. Fora os jogos que tem fora de época. Pilorda sempre foi Pilorda. Pilorda virou um time, um clube ou o quê? Um time de pelada, é. Pelada, um time de pelada. E o que significa Pilorda pra vocês? Pilorda foi uma comida típica de buzo, que na nossa época não tinha feijão nem arroz, mas a mãe da gente fazia uma farinha molhada com carne seca frita, chamava Pilorda. Era carne e podia ser peixe também. É, podia ser.